Quando eu te vi Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi não te segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acende feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou goteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Siga em sua direção Por você vou carregando Tomeladas de paixão Quando eu te vi não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acende feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço 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 Amém.